Então, item 2, processo 48.500, 58.39, 2014, 33. Homologação das cotas de energia e custeio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, o PROINFA 2015. Diretor relator do plano André Pepitone. O PROINFA foi instituído pela Lei 10.438 em 2002. O objetivo era promover investimentos e incentivos à produção de energia elétrica que independam, a princípio, de questões meteorológicas, as quais, como fatores da natureza, são de difícil previsão. E de permitir a valorização das características e das potencialidades regionais e locais. E o Decreto 5.025, de março de 2004, incumbiu o anel de regulamentar os procedimentos para rateio da energia e dos custos referentes ao PROINFA. O submódulo 5.3 do PRORET, aprovado pela Resolução 515, de 2012, regulamentou o cálculo, então, das cotas de custeio e das de energia elétrica referente ao PROINFA, em conformidade com o disposto no Decreto 5.025. Então, é distribuído a cota para cada distribuidora e o montante de energia a ela alocado. E a CCE apresentou, por meio de carta de 30 de outubro, as informações do mercado de energia relativo aos consumidores livres, necessárias ao rateio das cotas de custeio e das de energia do PROINFA. A Eletrobras, por meio da carta de 6 de novembro de 2014, apresentou o Plano Anual do PROINFA, na qual informou o montante de geração de energia elétrica no âmbito do programa previsto em 11.146.722 MWh, bem como o respectivo valor total de custeio, que está previsto em 2.695.000.000 de reais. A SRG, pelo Memorando 219, informou que analisou, então, esse plano com foco no montante contratado para 2015 e nos ajustes referentes ao exercício de 2014, e verificou que esse plano se encontrava compatível com a legislação vigente, recomendando a aprovação. A SRE, diante da manifestação da SRG, em 27 de novembro, emitiu a nota técnica 392, em que apresentou o rateio das cotas de custeio e as de energia elétrica gerada no âmbito do PROINFA para 2015. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução logatória e referendou ao relatório. Procuradoria Federal da ANEL para regular os procedimentos de rateio da sinergia está no decreto 5.025, artigo 15. Procuradoria examinou a minuta de resolução logatória sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. No PAP 2015, a Eletrobras informou o número de empreendimentos previstos para operar, que juntos representariam 2.975,10 MW de potência instalada e geração prevista de aproximadamente 11 milhões de MW hora. A Eletrobras comunicou também os valores das parcelas de ajuste decorrente de variações mensais entre os montantes de energia contratado e o efetivamente gerado pelas usinas do programa, essas apuradas conforme as regras e os procedimentos da CCE. O plano apontou a existência de saldo positivo ao final de 2014, devendo esse saldo ser considerado como o redutor da previsão de 2015. Então tem-se a previsão de custo de 2015, pega-se o saldo positivo de 2014, abate-se dos custos, o montante vai ser menor e se promove o rateio. Esse ano podemos dizer que foi favorável, que poderia ser uma situação contrária também, poderia haver déficit. Então a Eletrobras comunicou, certo, que apontou a existência. Então os valores considerados no rateio das cotas do PROINF 2015 estão resumidos na tabela 1 e representam 2.695.000.000 de reais. Então no programa, senhores diretores, nós temos 60 PCHs, 52 eólicas e 19 usinas de biomassa. E na tabela a gente traz individualizado quantos de megawatt hora e qual que é o custeio por fonte. A tabela 2 apresenta o custo médio de energia. E no custo médio de energia nós temos que a PCH está valendo R$ 222,10, a eólica R$ 371,65 e a biomassa R$ 175,51, sendo o custo médio por fonte do PROINF, R$ 263,30. Aí nós temos parcela de ajuste, o custo dos benefícios, um saldo e o custo médio do programa, que cai então para R$ 241,85. Em atendimento ao comando previsto no submódulo do PRORET, com base nos dados apresentados pela Eletrobras, de acordo com o mercado de energia elétrica referentemente ao período de setembro de 13 a agosto de 14, calculam-se as cotas de custeio e as de energia elétrica referente ao programa. Destaca-se que no rateio do custo foi excluído integralmente, conforme previsão na lei, está lá na 12.111, que o mercado de baixa renda, os consumidores da subclasses residencial baixa renda, eles não fazem parte do rateio do PROINF, perdão, é na lei 12.212. 12.111 é da CCC. A identificação do mercado para rateio das cotas foi então realizada, considerando os dados disponíveis do SAMP, que é o mercado de cada distribuidor, para mercado cativo, e também os consumidores da subclasses residencial baixa renda. Para identificação do mercado de consumidores livres e autotrodutores, foram então utilizados dados da CCE. É importante que essa cota do PROINF, ela é paga pelo fio, então é paga por todos, tanto quem está no mercado livre, como quem está no mercado cativo, e é paga proporcional ao consumo, então, inclusive os autoprodutores e os consumidores livres. Frisa-se ainda que, para o rateio das cotas, também foram consideradas cooperativas de edificação rural regularizadas, como permissionários e serviço público. O detalhamento do procedimento de definição das cotas é demonstrado na nota técnica 392. E a tabela 3 apresenta o rateio da cota de custeio para os agentes de transmissão, distribuição, incluindo o mercado cativo, mais o livre, então, quando o mercado livre está na distribuição, e as permissionárias, a qual corresponde a variação total de um custo de menos 4,28% em relação a 2014. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que a cota de ProInfa para 2015 será 4,28% menor do que aquela cota que foi estabelecida para 2014. Então, temos aqui o mercado de distribuição na tabela 3, o mercado de transmissão e o mercado das permissionárias e cooperativas, alocando o NACO de custo para cada uma delas. Lembrando que o custo, então, em 2014 foi 2,816, e o custo em 2015 será de 2,695. E essa redução do percentual de 2015 em relação a 2014, embora seja considerado o aumento do custo da energia contratada, pode ser atribuída principalmente a existência de parcela significativa de ajuste nas despesas de 2014, de 151 milhões, bem como a previsão de saldo positivo ao final de 2014, de 87 milhões. Ressalta-se que no PAP, o custo total do programa foram acrescidos da previsão de saldo negativo de 64,5 milhões, e a parcela de ajuste na época era de 35 milhões. A SRE apontou que a parcela de ajuste decorria principalmente da geração de energia abaixo dos montantes contratados nas PCHs afetadas pelas baixas afluências verificadas no ano de 2014. E conforme previsão normativa e contratual, tal ajuste deve ser feito no ano subsequente com valoração pelo preço contratado, e a exposição ao mercado de curto prazo é assumida pela conta ProInfa. Então aqui a gente traz a variação do percentual de custo do ProInfa por fonte. E para as transmissoras, as cotas de custeios representavam valores de referência. A obrigação de recolhimento a Eletrobras é obtida pela aplicação do componente específica na tarifa de uso do sistema de transmissão, denominada TURCH ProInfa, ao consumo verificado mensalmente nos consumidores livres e autoprodutores que as unidades de consumo estejam conectadas também nas instalações de transmissão da rede básica. E para tanto a resolução que estabelece as cotas de custeio de energia elétrica referentes ao ProInfa 2015, deve fixar o valor da TURCH ProInfa já para o próximo período. E o valor da TURCH ProInfa foi obtido pelo acréscimo ao custo unitário do ProInfa das alíquotas de PIS e COFINS conforme o regime tributário. E assim identificou-se a TURCH ProInfa de R$ 6,50 para as transmissoras optantes pelo regime cumulativo e R$ 6,91 para aquelas que optaram pelo regime não cumulativo. As cotas de energia ProInfa 2015 estão resumidas na tabela 5, que comparadas com as cotas totais de 2014, então registram um decréscimo de 0,44%. Aqui a gente já está falando da cota de energia, não de real. Então em energia teremos um decréscimo de 0,44%. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo, 48.500.00.58.39.2014.33, voto por publicar a resolução homologatória que fixa as cotas de custeio e as de energia elétrica referente ao programa ProInfa para 2015 e disponibilizar no site da NEO na internet o plano anual do ProInfa e a nota técnica 392.2014 da SRE. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu publicar a resolução homologatória que fixa as cotas de custeio e as de energia elétrica referente ao ProInfa para 2015. Também disponibilizar no sítio da NEO na internet o plano anual do ProInfa 2015 e a nota técnica 392.2014 da SRE de 27 de novembro de 2014. Próximo item. Próximo item. Próximo item.